Ele é todo o que existe aqui na terra, todo o universo obedece ao som de sua voz Ele é soberano, tem poder pra comandar e temos que atacar Sobre o reino, o mar é fiel, o reino, o espécie, o morte e a vida E sou meu capicionário, o dono do mundo Sou totalmente, reverente de Ele, a minha vida é fiel, o meu reino Ele é o criador, tem poder pra comandar, sobre o fim Ele é rei, o meu rei, o meu rei